Olá pessoal aqui é o Rafael Line e hoje trago-vos 9 perguntas sobre anime Esta ideia foi inspirada pelo youtuber chamado Heitor Ele é que organizou as 7 perguntas sobre anime Depois eu acrescentei mais duas perguntas e assim ficou 9 perguntas sobre anime Então vamos já começar Rafael Line, qual é o anime que tu não esperavas nada mas surpreendeu-te? Bem houve vários animes que surpreenderam Mas aquele que me mais surpreendeu mesmo que me ultrapassou expectativas foi mesmo Nanatsu no Tezai Os 7 bocados capitais, exatamente Nanatsu no Tezai foi para mim um dos melhores animes que eu já assisti E sim, a minha personagem favorita do Nanatsu no Tezai é o Ban, aquele imortal E ele é mesmo cara podre, é mesmo aquela personagem que me dá mesmo graça, que me dá vício de ver E o que está a dar bem postura ali na série e acho que ele poderia ser a personagem principal Mas ele é muito arte de Gormen, ele é muito boss velho Ele é imortal, tem grande força, ele é boss mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Qual anime que esperavas muito mas decepcionou? muito romântico e tinha algumas coisas românticas e também não é muito romântico, tinha coisas muito... Eu gosto de animes sentimentais também, só que não era o meu género de anime, não sei explicar, não estava a gostar muito do anime em si. A animação estava espetacular, curti muito a animação, estava bem bacana, as personagens estavam bem bacanas também. A história não estava a gostar muito da história, não era muito o meu género. Eu sei que muitos dos perdedores que gostam de sou hard art online já viram e já recomendaram bastante a outros perdedores, até mesmo amigos, etc. E pá, já me recomendaram a mim e fui ver e... Não... não gostei muito. Boca! Reta Lyon, qual é o anime que toda a gente conhece, mas tu nunca assististe? É pá, alguns, mas aquele que toda a gente já viu, que fazem cosplay e até o Luis Eagle diz, Rafael Lime vê, até o Sneakers vê, Rafael Lime vê esse anime, é... Kuroko no Basket, é um anime de basket, exatamente, basketball, só que é um anime especial de basketball, mas tem uma coisa especial porque parece que tem poderes, pá, e é muito bacana, é épico, dizem que é muito épico, é muito bacana, tem cenas bacanas, cenas que nós... Pá, eu curto animes que deixam-vos arrepiados daquela cena, pá, curto animes assim que me arrepiam bastante. E de sendo que Kuroko no Basket é um anime que tem cenas hardcore, cenas mesmo bacanas, arrepiantes, tem uma animação excelente, histórias excelentes, pá, e acho que eu tenho que ver. Eu estou neste momento a ver alguns animes, estou tentado agora a acompanhar o Boku no Hero Season 1, a primeira temporada, foi o Luis Eagle que recomendou, obrigado Luis Eagle, sim, eu estou a gostar. E também estou a acompanhar a segunda temporada do Attack on Titan e tu curti bastante, estou também a seguir o Dragon Ball Super, Naruto, não, Naruto, Boruto, sim, tu ouviu o Boruto, exatamente, E também tenho que estar de acompanhar o One Piece, exatamente, é assim, eu sou um fã de One Piece, sim, tenho que estar de acompanhar, exatamente. Até além, foi um anime que tu assististe, mas quase ninguém conhece. Quem me sugeriu para ver este anime foi o Luis Eagle e eu também, eu já acabei de ver, até gostei, não era assim tão mal, mas gostei, não está assim, não é um anime boi, eu adorei, gostei, tem uma boa história. É o Another, é um anime suspense, terror, muita violência, pá, e a história é bacana, é uma história que conta que o aluno vai para uma escola e essa escola, e há sempre mortes, e parece que é mal assombrado, é algo do género que dá muito spoiler, porque vale a pena vocês verem, se vocês curtem de animes de terror como eu gosto de terror mesmo, pá, vale a pena ver o Another, pá, curti imenso, por acaso. Qual é a cena mais marcante dentro do mundo dos animes? Oh meu Deus, que pergunta velho! Predadores, eu tive muito tempo a tentar responder a esta pergunta, até pensar na resposta dessa pergunta, porque há tanta, mas tanto, mas tanta, infinita cena marcante, mas que marcou a mim, que me arrepiou todo mesmo, pá, houve vários. Houve a transformação do Song 1 em Super Saiyan 2 contra o Cell, houve o do Gon no Hunter x Hunter, pá, houve vários mesmo, vários, 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 vários mesmo. Mas é um anime que me marcou mesmo, que me arrepiou totalmente, que eu vou vos contar como é que foi. Estava na escola, mas entrei na escola muito cedo, faltava muito tempo para entrar na aula, e o que é que eu decidi? Ver o anime. Estava a ver uma temporada que era viciante, estava viciado naquela temporada, não é? Que é uma temporada bacana, já vou revelar o anime. E quando fui ver esse episódio, outro episódio, chegou uma parte que eu fiquei assim. Népia, mano! Népia! Népia! Depois estava um colega ao meu lado a dizer assim. O que é que foi, Rafa? O que é que foi? Está tudo bem contigo? Népia, mano! Né, ai, ai! E comecei a arrepiar bastante, bastante, arrepiame, arrepiame. E este foi o momento que me arrepiou bastante, e foi o momento que me marcou mesmo. Vejam. KURASAKITEEE! ORE GAMAMAMORU! O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Rafael Leia, na sério, é aquela mesmo, não há do Song One, do Hunter X Hunter, do Naruto, a qual foi escolher aquela? Sim, por Deus, eu arrepiei, eu fiquei arrepiado, eu fiquei exaltado, eu fiquei WTF, man. Por Deus, eu curti imenso aquele, e até hoje, até hoje quando eu for ver, eu arrepio-me bastante, porque como assim, ele estava morto, what? Mas foi esta a cena que me marcou bastante, é a cena que me arrepiou totalmente. Rafael Leia, qual é o teu personagem favorito no mundo dos animes? Easy, essa é bastante fácil. Esta personagem que eu escolhi, é uma personagem que eu consigo relacionar muito bem, tem coisas parecidas comigo, que é muito divertido, dá imensa graça, quando é sério, é sério, mas a minha parte é brincadeira, brinca, compa, caraças, é o Goku. É a minha personagem favorita, como é lógico, a maior parte dos produtores também vão dizer que é o Goku. Diga nos comentários qual é a vossa personagem favorita. A maior parte é o Goku, o Hunter, o Naruto, o Luffy, etc, mas para mim é o Goku. Agora, Rafael Leia, qual é o teu vilão favorito do mundo dos animes? Epa, essa foi difícil também, concretamente foi bastante difícil. Há vários vilões que eu curti imenso, por exemplo, o Broly. Há vários, agora tenho de ser aqui todas as personagens que me achamos daqui, mas vou dizer qual é a minha personagem favorita. Sim, é da série do Naruto. E o meu vilão favorito é o Hidan. Man, todos, caga, o Hidan é um man. O Hidan mete respeito, todos, o Hidan mete respeito. Se vocês têm uma noção, o Hidan é do grupo do Akatsuki, é um grupo inimigo da série do Naruto, ok, ele é inimigo, basicamente é o mau, é o vilão, lá está. Mas ele tem uma cena especial. Primeiro, ele é imortal. Caga, só por aí, ele é imortal. Segundo, ele tem um poder, um poder extraordinário, vocês não têm noção. Imagina, vocês dão um tiro na cabeça ou espetam com uma faca no coração, o Hidan só diz assim, Ai, aleijaste-me, mas ainda estou aqui. Mas o que é que acontece, se ele chegar ao pé de vocês, cortar-vos, e se ele conseguir pegar o vosso sangue e lembrar o vosso sangue, ou beber o vosso sangue, acabou. É vocês ter ido embora, pá, ficam de joelhos, e digo assim, por favor, eu faço o que quiseres, quiseres, eu dou visualizações, eu faço tudo, mas por favor, não me mates. O que é que acontece se ele beber o vosso sangue? Ele primeiro fica todo preto, fica todo preto, com umas linhas brancas. Segundo, quando ele fica todo preto, com as linhas brancas, é um cenário de maldição, algo do género, ele pode pegar numa faca qualquer coisa, ele espete a si próprio, mas ele não vai morrer, são vocês, ou seja, ele vai espetar no coração, mas é o coração de vocês, não é o dele. O anime que me marcou a minha vida foi Dragon Ball, foi o Dragon Ball que me abriu as portas no mundo dos animes, portanto, Dragon Ball sem dúvida. Rafael Leine, esta é a última pergunta que eu tenho de fazer, qual a tua música favorita das aberturas dos animes? Tenho bastantes, e ouço bastantes, mas é concreta, está aí. Sim, é a abertura do Tokyo Ghoul, como para variar, a maior parte dos pedidos também curte a abertura do Tokyo Ghoul, não sei, mas aqueles que eu conheço curtem a abertura do Tokyo Ghoul. Mas eu tenho várias aberturas, ou seja, eu tenho várias músicas de animes que eu curto imenso, ok? Mas deem nos comentários todas as vossas respostas relativamente a estas perguntas que eu fiz, ok? A estas perguntas que fiz a mim próprio, mas respondem aí nos vossos comentários para vos conhecer também os vossos gostos. E assim também vou saber um pouco sobre os animes que vocês também têm estado a assistir, etc. Portanto, já sabem, é isso mesmo. Portanto, partilhem com os vossos amigos, para os vossos amigos verem este vídeo, e se vocês gostam de animes também para verem este vídeo, e também de certa forma partilharem os gostos também de cada um, para de certa forma conhecer, para toda a gente conhecer uns aos outros, partilhar algumas ideias, etc. Partilhem-lhe aos vossos amigos que isso ajude muito mesmo. Sigam-nos em redes sociais, estão todos onde? Na descrição, para não perder nenhuma atualização, também para ficar aqui a par de tudo. E aí escrevam-se para partecer, aqui é a nossa família dos perdedores, que é um espetáculo. Então é, muito obrigado a vocês terem, fica bem aí, até à próxima. Tem muitos itens, é que tem muitos itens, vai, não interessa, vai, vamos ver, vamos ver. Olha, olha este AP90, olhem-me este AP90 que é muito bonito.